Lá no molde vai ter base dominó. Aí aqui eu coloquei, ó, foram usados sete folhas de EVA. Eu usei sete folhas pra fazer somente essa base. Depois, quando a gente vai fazer o fundo, a gente vai usar mais, tá? Então tem 30 por 15. Recortou, já no tamanho certinho, vou escolher uma cor de fundo. Como a peça é grande, se eu não colocar um EVA embaixo, ele fica muito mole. Então na hora que a criança for manusear, não vai dar muito certo. Então, ó, vou usar cola instantânea na parte toda da minha fichinha, tá? Essa cola aqui não precisa pôr muito, gente, porque ela é muito boa. Então é só uma sujeirinha de cola, ó. Vou posicionar aqui, perto de aqui. Quem quiser, a tesoura de escaló fica linda. Já dá um acabamento. Quem não tiver, fica com a tesoura comum mesmo, tá? É mais pra dar uma base mesmo, ficar mais firme. Porque como a gente vai tá colocando na mão da criança, fica muito molinho, rasga, né? Agora aqui, a gente vai achar o meio da peça. Então, como eu sei que eu fiz ela com 30, vou lá, vou pegar a régua, vou achar o meinho, que é 15. Vou riscar aqui com o palito, pra não marcar a peça, né? Porque se a gente riscar de lápis, marca. E depois pode até manchar. Fiz a marcação, vou dividir, vou passar um tracinho, bem suave, não precisa apertar, tá? Só pra gente ter uma direção da onde a gente vai colar o nosso viés. Eu vou usar aqui o viés fino. Se caso não tiver viés, pode colocar até uma faixinha de EVA mesmo, que dá certo. Vou cortar ele um pouquinho maior, depois a gente dá um acabamento nele. Então, aqui, o que que eu uso? Cola quente. Ou quem tiver cola universal, também dá certo. Tudo que for aviamento, eu não gosto de usar instantâneo, porque ele resseca, né? Ó, então eu passo aqui no fiozinho da cola. E aí, eu venho com o bico, ó, dando uma espalhadinha. Porque se eu deixar ele só com o fio da cola, depois fica grosseiro. Aí, não fica legal. Baixo aqui o meio e posiciono. Aqui, não tem viés? Faz com a caneta permanente, faz com o lápis, um risquinho no meio. O importante é fazer. Usa o que vocês tiverem. Tá pronta a nossa base. Uma cor neutra e eu gosto de colocar sempre uma cor mais forte pra realçar. Então, a base de todos são isso, 28 fichinhas. Agora, vamos pros animais. Eu deixei a vaquinha pra montar aqui com vocês. Porque o pessoal tem muita dificuldade de fazer essas manchinhas, tá? Então, eu vou dar uma dica aqui. No caso, eu risquei com o lápis, pra vocês poderem enxergar, tá? Mas, normalmente, eu faço com o palito. Ó, o que eu vou fazer? Vou pegar o nosso molde. E lá, no molde, tem aonde é as manchinhas. Porque quem tá começando, tem dificuldade. Tá? Então, eu recortei, ó, nas manchas. Vou posicionar aqui em cima. Aqui no meu caso, tá? Eu quis fazer as manchinhas com detalhe em marrom. Quem quiser fazer no preto, no cinza. Aí, vai do gosto de cada um, tá? Aí, eu posiciono. Eu uso o lápis Megasoftware, tá? Da atriz. Mas, fica a gosto de cada um. Ó, aí eu só vou, ó, riscar. E aí, o que que vai acontecer? Eu vou ter todas as peças com o mesmo detalhe. Então, aqui, ó, posicionei o molde. Aonde tá os detalhes da vaquinha, eu venho com o lápis. Sempre um lápis mais macio, tá? E aí, eu consigo marcar as manchinhas. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar meu giz de cera retrátil. Vou vir aqui, ó, vou marcar. Passar só um pouquinho mesmo de giz, ó. Com cuidado, tá vendo? Pra não sair fora. Ainda mais que aí, vê a branca, ó. Passa só um pouquinho. Por quê? Aqui tem o pulo do gato. Cotonete. Vou pegar o meu cotonete, ó, e vou fazendo movimento circular com a pontinha dele. Por que que eu faço com o cotonete? Pra não manchar. Sabe quando faz aquele trabalho que não fica um acabamento muito bonitinho? Então, com o cotonete dá super certo, ó. Ainda mais quando for detalhes, assim. Que aí, a gente vai, ó, esfregando e ele vai sombreando, ó. Ah, e se sair um pouco fora? Calma, que depois a gente conserta. Muita calma nessa hora. O que que eu faço? Eu vou pegar um lencinho umedecido. Desses que a gente usa em bebê. Molhadinho ainda, tá? Aí, esse cotonete aqui que eu usei, eu vou pegar, vou passar, vou enrolar aqui, ó, na pontinha do cotonete. Só a pontinha mesmo, ó, do lencinho. E seguro o lencinho lá no meio da minha mão. Por quê? Aonde faz esse borradinho, ó, eu venho só encostando. E ele vai tirar. Então, se sair um pouquinho fora, fiquem tranquilas, ó. Depois a gente vem aqui com o lencinho no cotonete. Ah, outro pulo do gato. Peças pequenas. Cola bastão. Porque, no caso, no meu caso, que eu tenho unha comprida, se eu for ficar apoiando o dedo em cima do EVA, eu vou marcar. Então, ó, eu passo cola bastão na peça, que é pequenininha, e grudo aqui, tá? Porque depois vocês vão ver como é mais fácil de trabalhar. Essa dica aqui eu aprendi com uma artesã maravilhosa também. Aqui, ó, pra fazer o detalhezinho do meio da orelha, blush de maquiagem. Maquiagem comum mesmo. Então, ó, eu vou fazer aqui o meio da orelhinha. Como eu usei a cola, eu não vou precisar ficar apoiando, sabe? Pra ele não sair fora do lugar. Vou até tirar o dedo de perto pra vocês verem, ó. O que que eu fiz aqui? Eu peguei uma folha de sulfite e plastifiquei ela, tá? Por que que eu plastifiquei? E se eu colocar a folha de sulfite aqui normal, ela vai começar a grudar atrás da minha peça. Aí vai começar a sair pedaços de papel. Então, aqui com o plástico, dá super certo. Aqui outra dica. Pra sombrear. Pedacinho de feltro. Sabe aqueles retalhinhos de feltro? Quem tem aí amiga artesã, trabalha com feltro, pede pra ela, gente, ó, não joga fora os retalhos. Me dá. Porque aí a gente vai sombrear com o feltro. O que que acontece? Tem duas vantagens nisso. Uma, que a gente vai economizar. Por quê? Ele vai sempre ficando aqui, ó, no pedacinho de feltro. Eu consigo fazer várias coisas pra depois pegar mais. Agora, se eu passar o giz direto, eu estou desperdiçando. Porque, às vezes, a gente acaba colocando um excesso que não tem necessidade. E estando aqui, a gente vai aproveitando. E a gente vai tá o quê? Ajudando o planeta, né? A boquinha, eu usei o blush. Tá? Nem tudo eu uso giz. O blush, no caso, pra mim é mais rápido. Aí, aqui, ó, vou montar a vaquinha. Blush, vou posicionar a boquinha dela. Ó, o que que eu faço? Apoio tudo aqui. Ah, esse lugar que eu quero. Ficou legal? Gostei? Então, ó, agora eu consigo ver o lugar que eu vou colocar a bochechinha, ó. Dou só uma marcadinha. O que tá de blush mesmo no pincel. Movimento circular, tá? Eu gosto da peça bem marcada com o blush. Porque vai saindo com o tempo, né? Então, eu gosto dele mais marcado. Vou fazer uma boquinha de cantinho aqui embaixo. Deixa eu virar pra vocês, que eu acho que é mais fácil. O lápis, como ele é mega soft, eu não preciso apertar. Se eu passar umas quatro vezes, ele já marca bem, tá bom? Aí, aqui, o que que eu vou fazer? A sombrancelha. Não precisa ter medo, gente. Vai na fé que dá certo. Tem gente que tem um pouco de medo, insegurança, né? Na hora de fazer o olhinho. Vai treinando em retalhinho aí, que uma hora sai. Aqui, ó. Eu coloquei meia pérola. Aí, agora, o que que eu vou fazer aqui? Vou pegar a tinta branca. Eu vou usar essa aqui, ó. A gente fala tinta puff, né? Mas, se não tiver, usa o que tem, gente. Vou pegar o pinta bolinho. Aí, vou fazer aqui, ó. Um pinguinho pequenininho no olhinho, pra destacar. Se não tiver esses boleadorzinho, usa palito de churrasco, palito de dente, que dá certo. Pontinha de um lápis, que vocês não usam mais. Aponta bem o lápis, deixa a pontinha fina, que dá certo também. Antes de eu ter material, eu me virava, gente. Com o que eu tinha. Nunca fui a doida de sair comprando, não. Vou esperar um pouco, ó. Agora aqui, pra dar um... Se não quiser fazer aqui o pontinho de luz, pode fazer um coraçãozinho também. Agora, eu vou montar aqui a ovelinha. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma